Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Augusto Roque e hoje eu vou apresentar para vocês uma bolsa para câmera. Sim, é um pouquinho diferente do que a gente está habituado a trazer aqui no canal, mas é um vídeo que eu não encontrei na internet e essa bolsa aqui está entre as 10 mais vendidas do Mercado Livre quando você coloca como busca ali, bolsas para câmera. Então por isso eu decidi trazer esse vídeo aqui para o canal. Então se você quer acompanhar a bolsa que está entre as 10 mais vendidas do Mercado Livre, confere comigo esse vídeo até o final. Roda a vinheta! Bom pessoal, eu adquiri essa bolsa aqui no dia 11 para dia 12, feriado aí de domingo para segunda e galera, chegou no dia seguinte, dia 13, terça-feira. Então, sem delongas, vai ser um vídeo bem breve, até porque eu não estou com a câmera nesse momento que eu estou gravando esse unboxing, então eu vou gravar essa primeira parte de unboxing aqui sem a câmera e quando eu estiver com a câmera eu vou trazer um take aqui para vocês, para vocês avaliarem como fica a câmera na bolsa aqui com os acessórios da câmera, beleza? Lembrando pessoal que o link para adquirir essa bolsa está aqui na descrição do vídeo, tá bom? É uma bolsa bem simples pessoal, até porque eu adquiri minha câmera e ela só tem uma lente. Então, não tem porquê eu fazer um grande investimento aqui de início que eu não vou utilizar por completo, né? Então vai ser um teste aqui, uma loucura que eu estou fazendo, adquirindo essa câmera que é aqui para vocês, para melhorar a qualidade do vídeo para vocês. Então, só por isso eu já mereço o seu like, beleza? Taca o dedo no like aí e bora lá! Bom pessoal, analisando aqui o material, é um material bem simples, como vocês podem estar vendo aqui, a alça. É uma alça bem simplesinha, de borracha, é meio emborrachada, meio de silicone, está mais para borracha eu acho. A costura dela é uma costura bem simples, é desse mesmo tecido de bolsa de escola. Ó, mostrando para vocês. Bem simples mesmo, bem basicona, porém acredito que vai me servir bastante. É a marca Crazy, não sei se eu posso chamar assim a marca, tá? Bem levinha, temos um bolso aqui nessa lateral, revestido de amarelo por dentro, um tecidinho já mais bonitinho. É mais fácil de limpar. Voltado para o outro bolso, provavelmente é o mesmo tecido, o mesmo jeitinho. Ó, ela abre mais esse lado, esse lado. Ah não, os dois lados abrem igual. Então, os dois lados abrindo aqui para vocês. Temos aqui o fecho na frente. Ó, o mesmo material. Não sei se vocês conseguem ter uma noção. Mas é um material fácil de limpeza, aparente. Aqui mais um bolso. Esse já... Nada demais aqui. O estofado. E a parte interna, galera. Bom, aqui dentro nós temos uma alça. Alça também, aqui ó. De borracha, bem bacana. Bem básica também. Não tem muito o que exigir, né? E aqui a gente tem o compartimento da câmera. Esse aqui é o destacável. De velcro. Bom, pelo que eu vi, eu vou precisar retirar esse centro aqui. Porque a lente que eu comprei é uma lente um pouquinho grande. Mas é um estofado bem bom. Bem basicão. Vai proteger bem. Vai ajudar na locomoção. Eu vou passar um take agora para vocês, pessoal. E logo após esse take, vai rodar a bolsa já com a câmera. Que futuramente eu vou gravar esse outro take. Então, para vocês terem uma noção do compartimento. Como fica a bolsa aí com a câmera. Então, segue o take. É isso aí, pessoal. Então, como vocês puderam observar, cabe bastante coisa. Coube praticamente tudo. Só ficou faltando o grip. Não imaginei que fosse tão grande assim. Porque a minha primeira câmera, a primeira câmera da minha vida. E eu não esperava que fosse preencher todo o espaço aqui. Mas tranquilo também. Se vocês gostaram desse vídeo e gostaram principalmente dessa bolsa. Aqui na descrição está o link ao qual efetuei a minha compra. E também vou deixar o Instagram aqui da fabricante. Caso vocês queiram um contato direto com ela. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um abraço e fui!